Oi pessoal, enquanto a segunda geração do Evoque 2020 não chega aos Estados Unidos com previsão já para os próximos meses, tá? Eu vim aqui na Range Rover mostrar a primeira geração que continua à venda normalmente. Esse aí é 2019, versão Landmark Edition, e tem um motor 2.0 turbo a gasolina que gera 240 cavalos e tem torque de 34 quilos. No Evoque o freio de estacionamento eletrônico já é no console central. A transmissão automática de 9 velocidades com aletas atrás do volante e tem esse botão giratório de seleção de marchas que eu adoro. Os modos de condução. É o primeiro vídeo com o Range Rover aqui no canal e com o primeiro modelo da marca que eu dirigi. O Evoque é muito gostoso de guiar, sabe? Eu só não curto a visibilidade traseira, acho o vidro muito pequeno. Mas o novo Evoque, para a alegria de muitos, tem uma câmera ali onde fica a anteninha que enxerga tudo bonitinho. Se por acaso você estiver levando algo no porta-malas que tampe a visão do retrovisor central. Eu acho que só usaria essa câmera então, viu? E por falar nisso, são cinco câmeras por todo carro que dão visão 360 graus ao motorista. No quesito luxo, o Evoque honra a tradição dos carros de alto padrão ingleses com acabamento refinado e também faz bonito com a característica principal da marca, né? Que é encarar um fora de estrada. Ele tá bravo comigo aqui porque eu deixei a porta aberta lá. Pronto! A tração 4x4 nas rodas é integral. Ele tem o torque vetorial, que é o sistema que distribui o torque de forma independente em cada roda e isso ajuda muito na estabilidade. E aí quando está na estrada, ele faz com que as rodas da frente, somente elas, tracionem economizando assim combustível. No off-road, quando necessário, toda a força é direcionada em apenas uma roda. E o Evoque ainda conta com um sistema que o adapta a pisos escorregadios, como areia, lama, terra. A boa notícia é que a nova geração, que chega agora pouco mais de sete anos depois da primeira, recebeu várias atualizações na mecânica, na tecnologia embarcada e também tem novos ângulos de ataque. Além de um entre-eixos 2cm maior, mas que com certeza não fará mais espaçoso para levar a família não. Eu acho o Evoque bem apertado para 5 adultos, sabe? Mas isso é tema para um próximo vídeo, com o novo Evoque 2020 em breve aqui, tá? Em breve por aqui também, o Velar. E aí Tchau, tchau E aí eu pergunto pra vocês Tem algum jipeiro de plantão aí? Você encararia um fora de estrada com o Evoque? Acha que ele tem alma de jipe? É isso, não deixem de ler na descrição mais algumas informações do Evoque, tá bom? Beijo Tchau, tchau 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 Tchau